Não, teseão, mano, mano, fatos reais, tá ligado, que acontecem na vida, tá ligado? Esse bagulho aí eu não entendo não, tá ligado, cuzão? Ué, as minas ficam querendo mandar olhinho. Não, a mina quer mandar emoticon, eu até entendo, tá ligado, cuzão? Tipo, trocar essas ideias aí é modernidade, tá ligado? A gente tem que adequar a vida, tá ligado? Eu não sou muito dessas fitas não, não sei mexer em WhatsApp, essas fitas de Snapchat, essas fitas eu não sei de dizer não, tá ligado, parceiro? O bagulho é comer coibuceta, tá ligado? Mas se as minas querem ficar trocando essas fitas, demorou, tá ligado, pai? Mas aí, pai, a mina quer ficar mandando coraçãozinho, pá, da hora, me ama. Mas aí, a mina que manda olhinho? Eu não sei o que, o que quer dizer a mina, você sabe qual que é a fita, tezinho? Por que, o que quer dizer a mina mandar o olhinho pra você? Eu não tô entendendo, viado. Eu não sei, viado, qual que é a fita, viado, dessas minas aí? Pô, fica mandando olhinho pro tezinho, mandando olhinho pro lã? Ô, vai mandar olhinho, pai, seu único olho que eu quero saber do seu terceiro olho lá, eu vou tá tirando. Beatriz quer me dar, Daniela quer me dar, Jaqueline eu já comi, mas tô cansado de pegar. Beatriz quer me dar, Daniela quer me dar, Jaqueline eu já comi, mas tô cansado de pegar. Essa é a ideia de ficar mandando olhinho, mano. Ô, fica mandando olhinho pro tezinho, mandando olhinho pro lã? É me chamar no zap zap pra fazer charme. Oi, 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 oi. Mandou olhinho pro tezinho, mandou olhinho pro tezinho, mandou olhinho pro tezinho. Mandou olhinho pro tezinho, mandou olhinho pro tezinho, mandou olhinho pro tezinho. Quer me chamar no zap zap pra fazer charme? Quer me chamar no zap zap pra fazer charme? Mandou olhinho pro tezinho, quer me chamar no zap 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 Mandando olhinho pro Tzinho, mandando olhinho pro Lã Quer me chamar no zap zap pra fazer charme Mandou olhinho, quer dar o cusinho Quer me chamar no zap zap pra fazer charme Mandando olhinho, quer dar o cusinho Ô Tzinho, para de estourar desse jeito é outro Você continua estourando desse jeito e lançando hit É o cara do cabra do tru Você está com o tempo no fone, não ganha se não Você está com o tempo no fone, não ganha se não